Galera, essa daqui é uma cerveja feita de trigo com gengibre. Será que essa combinação fica legal? Fala galera, Ricardo da nossa cerveja. Provar uma cerveja com gengibre, será que é boa? Bora provar essa Thai Parco. Está aí a caravela da Barco, vamos deixar ela aqui navegando. É uma cerveja de trigo com adição de gengibre. Esse aqui é o copo Weizen, ideal para tomar cervejas de trigo. Eu não vou servir até em cima, justamente porque a gente tem espaço para fazer uma análise sensorial mais refinada. Mas vamos lá, cerveja bem límpida. Talvez se a gente servir até o fundo, a gente traga um pouquinho mais de sedimentos, de insumos que acabam decantando dentro da garrafa. Mas nesse momento ela está bem límpida. Não é necessariamente que a gente espere uma cerveja de trigo, mas como é uma cerveja que tem uma parte de malte de trigo e uma parte de outros maltes, como por exemplo o próprio malte de cevada, então a gente pode esperar mesmo uma cerveja mais límpida. Colarinho, com uma boa cremosidade, bem branco e uma carbonatação, digamos assim, aparentemente elevada. Aroma, condimentado, que pode ser, que pode lembrar o gengibre. O paladar é uma cerveja bem refrescante, condimentada, alta carbonatação, ótima drinkability. Realmente uma cerveja bem leve. Barco Thai, cerveja com 5.3% de graduação alcoólica e 12 IBUs, ou seja, uma cerveja que ela não é nada amarga, né? Então ela puxa bem mais para características das propriedades do malte, né? Então principalmente a questão do malte de trigo e aqui no caso também da especiaria que é o gengibre. Uma combinação entre a tradição das cervejas de trigo e a energia do gengibre. Refrescante, leve e saborosa, a Thai tem um equilíbrio perfeito entre o corpo e a intensidade do sabor. Uma experiência única, um convite ao novo, uma provocação. Uma Weizen, nada tradicional. Realmente bem interessante, tá? Ela traz essa mistura da cerveja de trigo com a característica do gengibre. Então gostei, achei bem interessante. Vamos aqui colocar o resto dela, vamos ver se ela transforma mais com uma cerveja de trigo. Sem sedimentos na garrafa, ou muito pouco. Então vê que ela até ficou um pouquinho mais turva, mas ela não é uma cerveja de características tão turvas. Galera, essa é a Thai, cerveja da cervejaria Barco. Uma Weizen nada convencional. Bem bacana. Eu gostei bastante. Cheers! Tchau, tchau, tchau.